Pega a gente, vamos lá! Toda hora ele me olha. Você aguenta mais? Você vai mais? Não se desesperar com o barulho, nem com a quantidade. Calma, calma, calma. O pessoal fez isso a vida toda, não só a vida toda, há muitas gerações. Eles começaram a cutucar. O risco é... Elas estão muito agressivas agora, estão furiosas. Muitas abelhas vindo pra cima da gente, eu já fui picado. Nós estamos no meio de um ataque das abelhas. E elas estão assustadas, fugindo. E vindo pra cima da gente. Um trabalho arriscado. Ele está descalço, sem nenhuma proteção. Uma tradição ameaçada. Caçadores de mel. Técnica e coragem num pilarejo preservado. Mas, naturalmente, vão vir pra cima da gente. Um povo espiritualizado. Está no meio do terremoto. Escapou da força de um terremoto devastador. Já são nove dias em Kathmandu, capital do Nepal. Aqui, testemunhamos o maior terremoto em 80 anos do país. 10 mil pessoas morreram. O trabalho de reconstrução ainda vai levar muitos anos. Chegou o nosso momento de partir. Vamos pra Landruk. Terra do povo Gurum. Esse era o nosso destino antes da tragédia. Um plano interrompido, mas que precisa seguir em frente. Cinco horas numa estrada precária. E a confirmação. Landruk não foi destruída pelo terremoto. Mesmo assim, o vilarejo sente os efeitos. Estamos aos pés do Anapurna. Uma das gigantes da cordilheira do Himalaia. Montanha cobiçada por escaladores e aventureiros do mundo inteiro. Mas as pequenas pousadas estão vazias. As expedições foram canceladas por medo de novos terremotos. Péssima notícia pra quem depende muito do turismo. As montanhas famosas não são nosso destino. Vamos participar de uma tradição milenar. A colheita de um mel puro, com poder medicinal. Guardado em palmeias gigantes. Num paredão de 90 metros de altura. O mel do Himalaia, ou mel vermelho, é produzido e protegido pelas maiores abelhas do mundo. A ápice laboriosa mede 3 centímetros. E pode ser muito agressiva quando é perturbada. Tentar se proteger o máximo possível pra não levar nenhuma picada. Porque quando eles começarem a mexer nas colmeias, elas com certeza vão ficar bem bravas. O movimento natural delas, né? Quando eles começarem a cutucar, elas naturalmente vão vir pra cima da gente. E é ali que a gente tem que conseguir manter a tranquilidade, né? Não se desesperar com o barulho, nem com a quantidade de abelhas que pode estar em volta da gente. É dar tudo certo, é dar tudo certo mais rápido. Os caçadores de mel já estão reunidos. Eles discutem se temos condições de acompanhá-los. E se incomodam com a minha presença no grupo. Um dos caçadores traz a decisão. Ele explica que mulheres não participam do trabalho porque a presença feminina pode atrair espíritos malignos. Mas eles estão dispostos a abrir uma exceção. Então eles entraram num consenso de que eu não posso tocar na corda que eles usam e que eu vou ter que passar por um ritual. Que é a única forma que eles acreditam que eu possa estar lá sem causar nenhum mal, sem atrair nada ruim ou causar nenhum acidente. Vamos para uma área afastada da comunidade. A desconfiança continua. Preciso ajudar no transporte das cargas, no método nepalês. Desde a hora que eu cheguei ele estava já me olhando assim, não sei se ele quer fazer algum teste, não sei o que que é. Toda hora ele me olha, você aguenta mais? Ué, vou levar até onde dá. Ele está esperando eu falar que não dá mais? Deve ser estranho, né? Nunca tiveram uma mulher fazendo isso. É natural que eles fiquem incomodados. Paramos a um quilômetro das colmeias. Estamos entrando no território delas. O líder espiritual prepara um altar com oferendas. Arroz, flores e algumas notas de dinheiro. O cabrito é sacrificado. E toda a equipe recebe proteção. Eles nunca colocaram uma mulher lá em cima. É agora. Eu acho que isso é uma coisa que eles têm que estar muito à vontade, assim. Porque senão não faz sentido. Até porque eles vão estar sem segurança. A gente está muito com a minha segurança, eles não. Porque você falou, acontece alguma coisa? Eu vou me responsabilizar, mas talvez se arrependam de terem me autorizado a ficar lá. Então, acho que tem que sentir o tamanho do conforto dele de piso, tá? Makoto e Shib, montanhista profissional, é o responsável pela nossa segurança. O plano é fazer um rapel e acompanhar de perto a retirada das colmeias. Estamos falando de centenas de milhares de abelhas que vai estar voando e zumbindo e... E eu acho que vai ser um barulho impressionante quando vocês tiverem nada. Fazer descida em corda, fazer rapel, não é novidade para nenhum de nós, mas é o primeiro rapel com milhares de abelhas tentando te atacar. Isso gera uma ansiedade. A gente não sabe qual vai ser a nossa reação, mesmo estando equipados com roupas grossas, meia, bota, com jaqueta que impede as abelhas de ferroarem, um chapéu próprio que os apicultores usam, mas sempre existe o imprevisto, uma abelha conseguir entrar por dentro, você tomar uma picada. Um contraste, porque os caçadores de mel não têm equipamentos de proteção. Isso aí vai contra qualquer regra de segurança. E agora, evidentemente, esse pessoal fez isso a vida toda, não só a vida toda, há muitas gerações, e a tradição é um costume ancestral, não temos o que questionar. É um trabalho cansativo, mas não tenho mais medo. Já fiz isso tantas vezes, já conhecemos essas abelhas. É um trabalho feito por veteranos. As novas gerações têm medo. Não se interessam em manter a tradição. Seguimos por uma trilha apertada. No topo do penhasco, um reforço de espiritualidade. Já estou pronto para começar a descida. Os caçadores de mel também. O pacoto está terminando de preparar a Carol. Já, já, nós vamos descer o penhasco, onde estão as fomeias. A equipe trabalha em silêncio, com respeito. Os degraus são reforçados. A escada de bambu já tem cerca de 60 anos de uso. Estão começando a jogar, a desenrolar a escada, precipício abaixo. Ela vai ficar bem próxima às colmeias. Tudo é feito aqui, sem muita segurança. Eles não estão amarrados, não estão ancorados. É uma trilha muito estreita. Se um deles escorregar, vai cair, vai embora. Uma dupla se arrisca entre rochas e árvores ao pé da montanha. Na hierarquia dos caçadores, eles têm uma função menos nobre, mas também importante. Preparam uma fogueira. A fumaça sobe rapidamente. Perturba as abelhas, que abandonam suas casas. E quando o amarelo dos babos aparece, é sinal que as colmeias estão livres. Hora de começar. A escada não é fixa, fica pendulando no abismo. O caçador se amarra com uma corda presa ao peito e põe o chapéu. É tudo que ele tem de proteção. Seguimos logo depois. O que é que ele quer? O que é que ele quer? Toma a força para trás. O problema é que ele está tudo bem preso. Procura a parede, não o ar. Ainda bem, Carol. Estamos quase entrando na pédia. Estamos saindo do mar. Está mais fácil. Segura aí que desceu muito. Fica com o pendurado. Tá. Se é bundeira, escapar aqui. Não vai escapar nada. O que mais incomoda é o barulho, né? Porque a gente está com proteção, mas a sensação de estar sendo atacado. E a abelha na lente. Ela está atacando aqui. Outra tocha vem de cima. O fogo não pode atingir diretamente as abelhas. Ele está colocando fumaça bem próximo à colmeia. E elas estão assustadas, fugindo e vindo para cima da gente. Daqui a pouco ele começa a retirar o documento. Com uma foice, começa a cutucar a colmeia em busca do melhor ponto para cortá-la. É o momento mais importante e perigoso. Ele espaçou as abelhas com fumaça e fogo. E elas estão desesperadas aqui, atacando. Ele está descalço, pendurado numa escada sem nenhuma proteção. Agora é um ataque. Ela ficou fugida e o povo ainda só dela não é atacar a gente, mas a gente está bem na direção. Para onde ela vem. Muito mais fumaça. E ali vai para a trilha do canal. Nossa, agora elas voaram. Agora tem muita beleza. Estão bem mais agressivas agora. Estão atacando. Eu fui picado na luva. Carol também foi picada no braço. Ela não ficou nem um pouco feliz. Bem aqui em nossa frente. Tem um outro fato. Bem grande. Ai, ai, ai. Também outra picada aqui agora. Elas conseguem passar pela roupa. Estou com duas camisas por baixo, mais de casaco. E elas conseguem passar pela camada do casaco. Quanto tempo vamos suportar ficar aqui? No próximo bloco. Ai, ai, ai. A colheita chega à etapa final. Abelhas curiosas protegem colmeias recheadas de mel. Tem muita abelha aí. E elas vêm para cima agora. E o esforço para manter viva é uma tradição milenar. O Planeta Extremo volta já. Mas naturalmente vão vir para cima da gente. Muita abelha vir para cima da gente. Nossa, agora tem muita abelha. O Planeta Extremo está em Landruc, Nepal. Estão muito agressivas agora e estão curiosas. Caçadores de mel se penduram um penhasco para retirar farros de mel. Uma tradição milenar do povo gurum. Já são duas horas de trabalho. Nesta etapa, usam fumaça para espantar as abelhas das colmeias. É a parte mais perigosa. E elas estão desesperadas aqui, atacando. Ele está descalço, pendurando numa escada sem nenhuma proteção. É muito arriscado. É impressionante essa tradição do povo gurum aqui no Himalaia. As maiores abelhas do mundo se defendem em bloco quando são importunadas. Ele já está cutucando, bomba, calma, colmeia. O caçador tem que manter a tranquilidade. Com uma foice, fura. E depois corta o primeiro pedaço. Um enorme favo de mel vai para a cesta. E é içado até o topo. O primeiro favo de mel está sendo retirado. As abelhas ficam mais enfurecidas. Nós estamos no meio de um ataque das abelhas. Elas estão muito agressivas agora. Estão furiosas. Muita abelha. Para cima da gente, já foi picado nas duas mãos. Foi picado. Ela conseguiu entrar por dentro da calça. Ela tinha conseguido passar pela roupa. Passou pela proteção, derrubou o peito. Passou pela camisa. O ataque é uma defesa natural das abelhas. Mas os caçadores de mel ficam vulneráveis. Descalços, com pouca proteção. Fica difícil retirar os favos. Esse favo é bem maior do que o outro. Na verdade, são quatro favos de mel. Então, tem muita abelha aí. E elas vêm por cima agora. A gente vê que eles não querem desperdiçar nada. Ele agora está tirando o restinho ali de pé. E vai mandar tudo por aquela cesta. Alguém vai estar a cesta. Mas é impressionante que ele mete a mão. Sem proteção nenhuma. Não tem como ter ajuda. Eles têm que resolver ali. No topo do penhasco, o trabalho é intenso. A colheita começa a chegar. Algumas abelhas resistiram. Os melhores pedaços são separados e guardados. Um processo artesanal. A técnica ainda é manual, quase instintiva. O mel escorre. Rotas preciosas de um líquido dourado, chamado por eles de néctar dos deuses. O povo gurum venera as abelhas. Insetos importantíssimos para o equilíbrio ecológico e a vida no planeta. Obrigado. Maravilhoso. Vamos provar o leão. Pronto? Pronto. Obrigado. Pouquíssimos tiveram de prazer. Os primeiros carregamentos são despachados em direção à comunidade. transportados com orgulho, com tanha acima. Foram quatro horas de trabalho, no limite da tensão. E ainda falta subir. E ainda falta subir. Exaustos, cheios de picadas, sem segurança. A 90 metros de altura. A 90 metros de altura. todos fomos picados pelas abelhas. Makoto foi o que mais sofreu. O que mais sofreu. O que mais sofreu? tudo aquilo é pouco, cara. Faria tudo de novo. O líder espiritual nos recebe na volta. confirma que Carol foi a primeira mulher naquele paredão. E que o ritual foi muito importante para que nenhum acidente grande tivesse acontecido. Mesmo assim, acredita que as abelhas estavam mais agressivas, por causa da presença da Carol. A colheita que acompanhamos rendeu 3 quilos de mel, que vão ser vendidos a 170 reais. Recebemos uma prova do mel colhido. Nossa, delícia. Bom demais. Esse mel é muito especial. É o mel chamado de mel vermelho, que é usado em muitos tratamentos. Dor nas costas e outros tipos de tratamento. Por isso, é tão valioso. Os heróis do povo Burum estão felizes com a colheita. Mas preocupados. Nacal, o mais antigo, nos leva até a casa dele. está com 65 anos. 33 deles arriscando a vida. Mora com a mulher. Os filhos foram embora. Tentei ensiná-los a colher o mel, mas eles não gostaram. Não querem se arriscar. Preferiram sair em busca de um trabalho mais fácil e mais rentável. Nacal teme que a tradição acabe. A presença de vocês aqui é importante. Nosso trabalho está sendo documentado para as futuras gerações. Mas não acho que será suficiente para fazer os jovens mudarem de ideia. Uma nova geração vai crescer ouvindo histórias de conquistas e aventuras. São a esperança de que a tradição se renove. Apesar das mudanças climáticas e do desequilíbrio ambiental, que já afetam a população de abelhas em vários países, torcemos para que as colmeias ainda estejam lá por muitos anos. Mas eles, quanto tempo mais, vão ter força suficiente para se aventurar no penhasco? Enquanto a resposta não chega, celebram a harmonia com a natureza. Se divertem com simplicidade, em família. É mais um aprendizado depois de tudo o que vivemos aqui no Nepal. Hora de voltar para casa. E eles se despedem da nossa equipe com arte, fé e alegria. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.